Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Esse é o Keeping Up with the Peixotos, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, o tour que mais trabalha no Brasil. Quer me ajudar a trabalhar mais ainda? Corre no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do ar. É lá que a gente faz a pauta desse quadro, é lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo. Tá liberado a almoçar esse almoção de domingo e vamos comentar aqui essa notícia que chegou ontem, que as redes sociais pararam pra comentar e tal, finalmente, agora sim. Antes dessa notícia que eu vou comentar aqui, que deu inspiração pra esse vídeo, tivemos uma outra notícia durante a semana que eu não comentei. que eram rumores de que Lady Gaga estaria sendo sondada para viver Arlequina na continuação de Coringa, num Coringa 2, com Joaquim Phoenix, dirigido pelo Todd Phillips, aí a Lady Gaga ia ser Arlequina no filme. Eu achei a especulação tão carente de fonte de qualquer solidez que eu falei, isso não dá nem pra fazer um vídeo analisando, porque não tem quase nada pra analisar. Poderia ser qualquer atriz ou qualquer cantora pop, diva pop, poderia ser a Beyoncé com a Malekina que não ia fazer diferença pro rumor. Faltava muito detalhe pra poder fazer um vídeo. Aí eu deixei passar, falei, vamos ver como é que avança a história da Lady Gaga aí, vamos ver como é que as coisas se desenham a partir daí, se a gente tem mais informações vindo de outro insider ou de outra fonte sobre isso. Nada. Aí esfriou a Lady Gaga, ontem vem a confirmação. Muitos perfis que cobrem cultura pop, mandando um... Pô, é oficial, Coringa 2 é oficial, tá oficializado. Falei, pô, sangue baixou, né? Pressão subiu, falei, caramba, foi. Finalmente saiu do lugar. A gente tem duas informações sobre Coringa 2 que são realmente confiáveis. A primeira vem do Hollywood Reporter, que um filme, uma continuação, estava sendo analisada. Analisada, 2019. Vamos fazer três anos aí. E a segunda informação é uma lista de produções em aberto na Warner e Coringa 2 estará no meio delas. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Também nós temos declarações do Todd Phillips e do Joaquin Phoenix, onde eles dizem que uma continuação seria possível se o roteiro fosse bom e se toda a equipe estivesse de volta. É meio aquela história, né? Eu faço você dirigir, você dirige se eu fizer e vamos tocando. Então, ninguém negou que não há uma continuação. Pelo contrário, as pessoas falam abertamente sobre isso. Mas não há nada oficializado até o momento. Aí vem essa notícia de que é oficial. Falei, beleza, quem que oficializou? Primeira coisa que a gente pergunta. Aí eu abro, geralmente, eu abro a notícia. Não tem link, não tem fonte, não sabe de onde veio. Aí eu pego uma outra pessoa, o negócio já tava alastrando, né? Um monte de gente já dando notícia que tá oficial, mas ninguém dava link, ninguém dava fonte, ninguém dava quem disse, só que era oficial. Aí começou a chegar no meu Instagram. Papai oficial, oficial, oficial. Falei, rapaz, o que que tá acontecendo? Aí descobri a fonte. Vem do Heroic Hollywood. Não é, não é a fonte mais confiável do mundo. Se ainda fosse um Hollywood Reporter, um Deadline, se ainda fosse algum site assim maior, a gente poderia ter variety, a gente poderia até considerar melhor. Mas vamos ver, vamos ver o que tá falando aqui. Aí a notícia fala o seguinte. É um insider anônimo do Heroic Hollywood. Que está envolvido com a sequência de Coringa 2. e que diz com exclusividade pro Heroic Hollywood que uma primeira versão do roteiro foi oficialmente entregue para Warner. O que que tem de oficial do filme nessa notícia? Nada. Ainda que o rumor seja real, ainda que realmente o roteiro tenha sido entregue, isso não é oficializar nada. Isso quer dizer que pelo menos uma ideia foi arranjada e tá na mesa do Walter Armada ou da pessoa que analisa preliminarmente roteiros pra ele. Tem um roteiro lá. Ó, ideia. Vocês querem uma boa ideia? A primeira coisa é ter uma ideia pra poder fazer uma sequência? Pois é, a ideia tá aqui. Tá. Oficializaram a entrega de um roteiro. Aí o que que o brasileirinho coloca? Não, oficializaram o filme. Não oficializaram o filme. Esse filme não tá oficial, esse filme não tá no calendário, esse filme ainda é uma incógnita, mas é alguma coisa. Se você quer alguma coisa, tem aí alguma coisa. Pelo menos algum rumor, depois de 3, 4 anos desse filme, a gente tem. E aí esse informante também dizia que o filme tava meio que planejado pra começar a filmar em 2023 pro lançamento em 2024. Aí já são 6 anos depois. Agora vem outra parte dessa conversa que é nós realmente precisamos de um filme Coringa 2? O filme Coringa 2, ele é necessário realmente? Porque o primeiro, ele termina cheio de perguntas. mas essas perguntas que o primeiro deixa, elas fazem parte da mística do filme. Essa é minha principal crítica. Nós temos várias coisas abertas no Coringa 1. Era uma ilusão? O que que era verdade? O que que era real? O que que era fantasia da cabeça do Arthur Fleck? Tudo ali era uma fantasia? Ou apenas a parte final era uma fantasia? Assim, saídas pra um roteiro tem várias. Só que todas elas estragam o primeiro filme. Todas elas estragam a mística do primeiro filme. Que foi o que valorizou o primeiro filme. A mística. A incógnita. A dúvida. A dúvida sobre o que é real e o que é fantasia. Num filme onde o narrador não é confiável, porque quem tá contando a história é o próprio Coringa, e você pra você pra considerar que tudo aquilo ali é verdade, você tem que estar confiando em quem não deve ser confiado, que é o príncipe palhaço do crime, eu acho que você fazer um roteiro onde se explica o que aconteceu naquele filme já complica tudo. Então é uma coisa muito perigosa. Aí tem robótica, ah, o William Defoe quer fazer um Coringa farsante, aí vai ser um filme com dois Coringas, mas nada disso também tá ligado de alguma maneira com a produção desse filme. O Coringa 2 ainda é uma incógnita, ainda não está oficializado, ainda não dá pra confirmar que vai ter, eu acho que nem precisa ter, e eu acho que é melhor deixar quieto. Aí, opinião, eu acho que é melhor deixar quieto. Eu acho que vai ter Coringa 2? Pode ser até que tenha, porque, né, a gente vê coisas malucas acontecendo em Hollywood, dinheiro canta. Só, né, tem essa questão, você vai, não vai conseguir repetir o fenômeno que foi o primeiro, o choque que foi o primeiro, e vai virar uma coisa que vai aparecer que tá ruminando e entregando as surpresas e dúvidas que constroem o primeiro filme. Então, essa é a minha opinião. Eu quero saber de você, o que você acha? Coringa 2 ainda tem chance de acontecer? Escreve aqui embaixo nos comentários e a gente tá de volta daqui a pouco. E já estão aparecendo na tela vídeos pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Tchau. Tchau.